No final de semana, foram divulgadas imagens de um pitbull escoltando, fazendo companhia para um porquinho em Aparecida de Goiânia. Foi visto no Itaipu, foi visto no Veiga Jardim, vários pontos de Aparecida, esse pitbull escoltando o porquinho. Só que aí criou a curiosidade. E aí, Luares, como é que foi o negócio? O Divino vai mostrar que os dois foram encontrados? É isso, Divino? Conta pra gente aí. Luares, foram encontrados, estão bem, já estão de volta em casa e, ó, sabe aquele soninho que dá depois do almoço? Olha lá, ó. Já paparam e agora estão só ali no banzo, ó, pós-almoço. O Bartolomeu, que é o pitbull, e a porquinha, que ainda não foi batizada. E aí vocês vão reparar que, além deles, tem mais bicho aqui, viu, na casa do Giovanni. Tem o xerife ali atrás, que é um bezerro, tem algumas galinhas da Angola e também a as galinhas convencionais. Ô, Giovanni, o Giovanni é marceneiro? Tem a marcenaria aqui na frente da casa, que no fundo é a casa dele. E no meio, entre um e o outro, tem essa bicharada aí. Você tem um zoológico em casa, Giovanni? Boa tarde. É quase um zoológico, né? Mas é só os bichos de estimação mesmo, que a gente vai ganhando, vai cuidando dos bichinhos. O boizinho veio pra gente que ele ia morrer se não tivesse pegado dele. Cuidamos da mamadeira. E tá aí agora esse bezerro crescendo aí e o Bartolomeu, que faz amizade com todo mundo. Ô, Giovanni, a porquinha chegou na sua vida tem 20 dias, foi um presente do seu sogro. O que você acha que ele quis te dizer, te dando um presente desse? Uma porquinha. Rapaz, não sei o que ele quis dizer não, mas trabalho deu, viu? Eu acho que era pra falar que o menino que tá vindo vai dar trabalho. E aí o Bartolomeu chegou tem sete meses, né? Tem sete meses. Você adotou ele porque o antigo dono decidiu abrir mão dele depois de um pequeno incidente doméstico. Conta pra gente o que o Bartolomeu fez lá na casa antiga dele. É, o Bartolomeu ele morava numa oficina, né? Junto com um antigo dono. Aí ele foi lá e comeu a pocha que tava lá pra consertar. Aí o homem ficou bravo demais com o Bartolomeu e me perguntou se ele não queria ficar com ele, né? Aí eu falei, ah, pode trazer aí, eu vou cuidar dele. Aí tá aí até hoje. Ele somente destruiu uma porcha, Oloares. E aí então veio o Bartolomeu, veio a porquinha e fizeram uma amizade inusitada. Tanto que na última sexta-feira saíram pra passear. Ficaram a noite inteira fora e aí depois você conseguiu encontrá-los. Eles chegaram de cara lavada, deram alguma satisfação, ô Giovanni? Você descobriu pra onde que eles estavam indo? Rapaz, na hora que eu busquei eles, eu consegui achar lá no Itapuã, que é longe aqui de casa. Que eu achei esse cachorro, moço, que ele entrou dentro do carro com a cara mais sem vergonha do mundo. A porca também chegaram e foi dormir. Eu falei, meu Deus, não tem lógica não. E você acha que foi a porca que chamou pra sair ou foi o cachorro? Ó, o Bartolomeu sozinho ia sair e volta, né? Com a porca os dois não voltam não. Acho que a companhia fez eles não voltarem. Deram um rolezinho na cidade, voltaram e agora você tá de olho pra não sair de novo, porque aquela porquinha ali tem gente de olho nela pra botar lá na panela, ô Giovanni, cuidado. Rapaz, esse trem é complicado. Eu fico de olho, mas vira e mexe ele me dá minhas caminhadinhas e sai. Mas eu tenho que correr atrás dele. Ó, eu tentei chegar perto da porquinha, ô Luares. Mas ela é meio arisca. Cadê ela? Foi embora? O Bartolomeu. Ah, tá junto com o Bartolomeu lá, ó. Vem cá, Bartô. O Bartolomeu é bem de boinha. Ó, Bartolomeu, pitbull. E a porquinha a gente não sabe cadê. A porquinha ficou envergonhada, Luares. Ó, apareceu. Vou tentar chegar perto dela, hein, Lolo. Vamos ver. Como é que chama porca, hein? Ó, não, vou nem chegar perto que o Bartolomeu não gostou, não. Eu fui chegar perto dela e o Bartolomeu falou, aí não, Divino, não. Aí eu voltei pra trás, Lolo, não sou bobo. Ô, Divino, agora, como é que ele chegou até os animais, pra recuperar os animais? E como é que foi a repercussão, já que muitas pessoas que eram curiosas, né? Como que um cachorro tava ali fazendo companhia pra um porquinho de forma tão amigável? Ô, Giovanni, seus bichos bombaram nas redes sociais, né? Viralizou. Se a gente quiser fazer uma doação de um milhozinho pra esse começo, agradece, viu? Como é que você encontrou eles? Como é que foi? Rapaz, eu cheguei na rua, aí na hora que eu virei, que eu perguntei pra mulher assim, você viu um cachorro e um porco? A mulher já regalou um oi, né? Falou assim, uai, você tá ali na esquina. Aí, de repente, já veio uma senhora da igreja, ela falou, meu Deus, ela tinha feito promessa pra São Expedito, pra achar esse cachorro, não deixa ninguém mexer nessa porca. O povo vai na porca e ele vança. Eu falei, meu Deus do céu, tem tempo de cachorro pegar alguém por causa da porca. Uma porquinha atrapalhada na cidade, acompanhada de um pitbull. Agora a gente precisa fazer uma campanha pra colocar um nome nessa porca, hein, Luares? É, vamos fazer uma eleição aí, viu? Obrigado, Divino. Olha, então o pitbull e a porquinha já estão em casa tranquilamente, mas ficou interessante aí a amizade entre esses dois animais e os outros animais que ele tem em casa também. Obrigado, Divino. Um abraço aí, viu?